Eu acho que o curso trouxe pra gente uma clareza muito maior do que a gente tinha com relação ao que a gente gostaria de fazer. A gente tinha uma ideia muito vaga, vamos dizer assim, que a gente só tinha o nosso desejo, a nossa vontade e a gente sabia o que a gente gostava de fazer. Eu acho que o curso, ele trouxe reflexões pra gente delimitar algumas coisas, fazer escolhas sobre o que a gente realmente vai produzir, o que é a nossa empresa. Então eu vejo que o grande benefício pra gente foi essa clareza da gente se entender como empresa. Foi muita teoria, foi bastante conhecimento, bastante exercício, mas ao mesmo tempo foi leve, foi fácil de fazer porque teve uma orientação muito bacana. A Gi, ela dá aula, ela usa uma linguagem muito simples, a gente consegue assimilar, por mais que tenha termos técnicos ela consegue trazer isso pra gente de forma muito orgânica. Além do que você tá aprendendo na aula, tem o material que ela disponibiliza, tem o grupo do WhatsApp que acaba um tirando a dúvida do outro, tem o livro dela que é bem bacana também, que a gente consegue tirar várias informações de lá. Então eu acho que é um curso completo, assim, você tem vários conteúdos, em várias mídias, assim, que você pode acessar e ela também tá sempre acessível, qualquer dúvida ela já responde de prontidão. Muito disponível. A Gi é muito disponível, é uma pessoa muito doce, muito cuidadosa. Eu recomendaria pra qualquer pessoa que tá querendo, como ela usa, às vezes, tomar a rédea da sua vida, sabe? A pessoa que tá querendo aí desbravar esse mundo do empreendedorismo, eu acho que é fundamental porque além do curso Descubra a Sua Marca, você vai se descobrir no curso, você vai se descobrir frente à marca, frente ao que você quer fazer. Então eu acho que esse curso é essencial. Eu acho que quem tá começando ou quem já começou e tá meio patinando, eu acho que é super recomendo pra todo mundo e a gente começa a ter uma visão diferente também do que é ser empreendedora, assim, é muito gratificante.